O saudosismo que nós tínhamos e temos do Paquembu é porque, quando o Santos jogava no Paquembu, o estádio era pra 45, 50 mil pessoas. Hoje o estádio é pra 20 mil pessoas. Ou seja, é um estádio pequeno para o Santos jogar. Se o Santos falar, ah, eu vou vir jogar no Paquembu, é pequeno, porque se você tem de largada 30 mil no Morumbi pra um jogo pequeno, porque é Santos e São Bernardo, não é um clássico, não é afinal, fala assim, ah, é um clássico, então, não, Santos e São Bernardo, é um jogo de Campeonato Paulista que o Santos já está classificado. Então, ou seja, é um jogo de menor importância. Se ele de largada está vendendo 30 mil, você não pode ser a opção do Paquembu, porque você vai estar praticamente se igualando à Vila Belmiro. Você vai aumentar o quê? 10 mil na sua capacidade? Porque o Santos bate 11 mil de média na Vila Belmiro, ele vai jogar pra 20 mil pessoas, 25 mil pessoas, é muito pouco. Você tem que sair de 10 pra 35, 40 mil, e ele tem público pra isso. Então, por isso que eu falo que a ideia é de, se eu pudesse ser um CEO, um investidor da Vila Belmiro, eu faria um terceiro estar em São Paulo grande, em parceria com o Santos, e fala assim, a sua torcida vai jogar aqui pra pelo menos 40 mil pessoas. Com todo respeito ao Fluminense e à sua torcida, o Fluminense é uma torcida que somada do Botafogo, dá a do Santos. Se o Fluminense joga no Rio de Janeiro pra 63 mil pessoas, o Santos pode jogar também. É lógico que pode. Não sou eu que estou dizendo isso, são os institutos de pesquisa. Se vocês ficarem enfesados com aquela informação que eu dei aqui, vocês reclamem com os institutos de pesquisa, não comigo. Tata Folha, Paraná Pesquisa, o que mais que tem? Cântere e Pop, né? Todas as pesquisas gostam disso. Sim, é óbvio. Soma a torcida do Fluminense e a do Botafogo, dá a do Santos. Se o Fluminense joga pra 63 mil pessoas no Maracanã, que eu acho muito bacana, o Santos pode jogar também. É lógico que pode. A questão toda é. Inclusive vai jogar com o São Bernardo, pra um público bem superior àquele que o torcedor... Não, vamos lá. Vamos trazer o impacto de Palmeiras e Corinthians nessa brincadeira, tá? Palmeiras e Corinthians jogavam pra médias de 14 a 15 mil pessoas, Pacaembu, Barra Parque Antártica. Essa é a história de que... Ah, enchi, não enchia. Não enchia. Em finais. Enchi em finais. Só em finais, tá? Então 14 mil. O Corinthians inaugura a Arena Corinthians no mesmo ano do Allianz Parque em 2014. O que acontece? Triplica. Triplica. Então, é normal que... Ah, porque o Santos, que nos últimos 15 anos... Deixa eu te perguntar uma coisa. Só para finalizar para o nosso sino. Ah, mas o Santos nos últimos anos, quando jogou no Paquembu, jogou pra médias de 15 a 18 mil pessoas. Sim, porque ninguém comprava mais a ideia de um estádio, entre aspas, mais velho e obsoleto. Se você tiver a novidade de um estádio novo, a média vai aumentar. Esse projeto do Santos lá, da Vila Bermenor Nova, é para 30 mil pessoas, né, São Paulo? É, 30 mil pessoas. Para 30 mil pessoas. Você acha que em Santos, o Santos não coloca 30 mil pessoas para o jogo? Coloca. Coloca. Então tá bom, já. Não precisa fazer outro. Será? Não, não. O Santos coloca 30 mil pessoas. Então. Tomara que sim. Eu espero que pude. Para jogos muito grandes, porque também 30 mil pessoas, nós estamos falando de uma cidade como o Santos. É grande, não é? Sim, mas que não tem uma população. Santos é uma cidade pequena. Não, não, acho que bate um milhão já. Não, não, não. A grande, a Baixada Santista. Tudo bem, então você tem que levar em consideração isso, ele tem razão. Não é só Santos, é São Vicente, é o Guarujá, é Paragrande, é Mongonguá, não é Mongonguá. Não é Tanhannhanhanha. Isso é o Michelé que fazia que ele ficava lá na cama da Anchieta. Lá não sei o que ele estava fazendo na cama da Anchieta. Entendeu? Não, não é se você fizer um estadio lá. Mas, cara, se você tiver uma média de 30 mil pessoas para o jogo, tá bom, pô. E aí tem uma final. Vai Jogar no Morubi se você tem uma decisão de campeonato. Aliás, eu acho, o Santos em passando, já classificou em primeiro lugar. Eu acho que o jogo do Santos contra o segundo colocado do grupo dele, deveria ser no Morumbi. Na minha opinião. até porque o São Paulo pode se classificar em segundo lugar tem grande chance de isso acontecer e não mandaria ser o jogo do Morumbi de quartas de final jogaria na casa do Novo Horizontino ou do São Bernardo seria surreal o São Paulo jogar Santos e Portuguesa então no Morumbi abre espaço na Portuguesa normal, e vão colocar 60 mil pessoas no Morumbi cara, imagina uma semifinal Santos e São Paulo, Santos mandante no Morumbi Santos vai jogar com o São Paulo no Morumbi não, aí o São Paulo nem cede o estádio o Santos não vai fazer isso porque é o estádio de São Paulo agora, Santos e Portuguesa no Morumbi é um estádio neutro excelente gramado e 50 mil pessoas espaço pra todo mundo, 50 mil pessoas o Queçada falou um negócio que estava quietinho aqui, mas ele podia falar ao invés de gastar o dinheiro com o estádio ele fazendo com a W Torre, ele não vai gastar mas ao invés de pensar no novo estádio e gastar o estádio, ele vai montar um time e joga em qualquer lugar tem também essa questão dos camarotes, etc e tal mas com um time bom, competitivo, como esse está se mostrando o Santos pode perfeitamente jogar com qualquer time, em qualquer lugar claro que você não vai jogar contra o Corinthians em Itaquera e nem com o Palmeiras estádio bom alavanca a clube, viu? sim, claro porque muita gente não sai de São Paulo é uma coisa perene, né? porque se eu não vou chegar lá, não vai ter ingresso exato, é a novidade do estádio se você faz um estádio desse em São Paulo, o Santos arrebenta a torcida do Santos está desacostumada a ir ao estádio sim porque ele não tem estádio pra ir fala, Queçada não, cara, eu acho assim eu acho que tem que ver o modelo de gestão porque às vezes a gente tem essa puta discussão legal que a gente está tendo aqui e aí o Santos não poder jogar no estádio porque vai ter show do Zeca Pagodinho é isso daí que não pode entrar nessa roubada você viu o Palmeiras o Palmeiras jogar em Barueri pra mim é uma cinte é uma falta de de noção da relação de futebol, clube e torcida todo respeito ao pessoal de Barueri, tá? legal, bacana mas essa é uma boa questão mesmo esse modelo não faz ser parecido com o Palmeiras? vai fazer estádio vai fazer modelo é igual porque aí vocês me desculpem me desculpem aí o Santos vai estar numa roubada se for pra ter a vila aí não pode jogar na vila porque tem que emprestar o Pacaembu emprestar o Morumbi emprestar o Canindé emprestar Itaquera então fica do jeito que está e se concentra em montar um time que é a coisa mais importante ao time, viu? vão melhorar esse time aí, hein? vão melhorar esse time aí que calma aí que tá achando que vão vai ser assim na série B, hein? vão melhorar esse time que não adianta também ter um puta do estádio e tá na série B o Santos não precisa o Santos é um time do mundo ele pode jogar em qualquer lugar se ele tiver um time bom até corintiano vai lá ver viu? até corintiano vai lá ver então primeiro tem que ter um time é a primeira coisa agora fazer o estádio fora de Santos é que eu falei pro Sr. Manny aí o Sr. Manny acaba o Sr. Manny acaba com todas as minhas teses falou que o último jogo aí que o Santos jogou com o Neymar o último jogo do Santos como mandante no Morumbi não foi contra o Guaraní ah, não foi aquele jogo? não, foi um 0x0 contra o Corinthians num campeonato brasileiro Neymar de um lado e o Corinthians tinha aquele time que tinha acabado de ser campeão foi 2013 uma coisa assim 2013 primeiro semestre porque na metade ele vai embora 0x0 foi um jogo horrível mas tudo bem ninguém sabia que ia acabar 0x0 17.500 pessoas então a minha tese caiu mas tinha o Neymar tinha o Neymar tinha o Neymar faz 10 anos era Santos com o Neymar contra o Corinthians 17.000 pessoas só só quem é santista e corintiano sabe o que é um Santos e Corinthians é mas aí em compensação você pega nesse final de semana já tem 30 hoje vai bater 40.000 pessoas ok mas o momento é outro é porque a torcida precisa empurrar o time mas também não vai ficar só nessa vibe de tá brigando pra né sair da série B pra ir pra principal achando que a torcida a torcida o Facencano falou um negócio legal o Corinthians eu fui um monte de jogo no Paquembu do Corinthians com 10.000 pessoas trabalhando em jogos sim 10.000 pessoas fui a jogo no Paquembu com o Palmeiras 8.000 pessoas 6.000 pessoas sim a propósito você pega o Flamengo lá na Maracanã tem um monte de jogo com o Zico que o estádio não lotava que o estádio não lotava agora se você der o conforto pro torcedor você vai na Vila do Amigo é o cara quer conforto ó camarote bons restaurantes um lugar pra estacionar o carro que é um problema estacionar o carro banheiro limpo gente banheiro limpo eu quando eu vou em qualquer restaurante que eu tô indo em São Paulo eu vou o banheiro tá sujo eu chamo o gerente eu faço isso toda vez escuta não dá pra entrar no seu banheiro não dá pra um cartão de visita de qualquer restaurante é o seu banheiro vocês não cuidam bem do banheiro imagina como é que vocês devem cuidar da cozinha agora eu sou a favor do estádio eu sou a favor do estádio por tudo que a gente falou o Santos vai fazer primeira coisa name rights não importa que entrem 10 milhões por ano puta já são 10 milhões por ano já paga um mês de folha de pagamento já é um dinheiro novo aí fecha com a Brax lá a publicidade porque aí pô as empresas também vão querer comprar camarote os camarotes da Arena do Corinthians e do Palmeiras de 200 300 pau pra cima você junta isso daí vezes 40 vezes 50 vezes 90 você ganha uma grana absurda né então eu acho que é uma grande saída pro Santos agora tem que fazer um estádio bacana e repito não esquecer do time porque a coisa mais importante é o time de futebol não adianta ter uma super arena e ter um time que depois vai perder pro né você toca num ponto legal que é essa questão de não poder jogar em casa quando tem shows o que tem que ser feito acho eu não sei eu fico imaginando como é que é tentando comparar como é na NBA na NBA sei lá a Orlando a Arena de Orlando que hoje chama Kia isso entrega lá pro por causa do Kia comprou o estádio então todos os estados entregam pra NBA já no começo da temporada um ano antes uma temporada todos os shows tem lá e os caras vão fazer na tabela com base no que tem lá no Brasil não acontece então se você chegar pra CBF pras suas respectivas federações e disser olha nessa data aqui eu vou ter show aqui, aqui, aqui como é que nós podemos fazer tem que ser uma coisa colaborativa as pessoas precisam colaborar eu acho que seria legal a questão rapidamente pra abordar esse ponto dos Estados Unidos você pega o Madison Square Garden né que tem show tem jogo de basquete tem jogo de hockey os caras mudam aquilo num dia uma tarde é impressionante a velocidade com a qual os caras fazem isso é legal demais agora nós estamos falando de uma área menor uma quadra é uma quadra um campo de futebol é um campo de futebol um trabalho é outro quase não é mais do que o triplo os caras lá fazem os Estados Unidos fazem raspadinha lá só tirar os tacos e já tá o gelo embaixo tá falando que o hockey no gelo é raspadinha raspadinha não é quando for ser raspadinha não é no gelo que joga não é não é muito bom raspadinha de groselha não é igual o Torama outra coisa é muito bom o Santos observar o que tá aí não é a Leila tá o que tá acontecendo nessa relação W Torre com o Palmeiras perfeito é informação que a própria W Torre já admitiu tá devendo uma parte conteta os valores mas enfim é isso daí porque é o seguinte cada um tem um modelo de negócio o do Corinthians não é pior não é melhor o futuro do Flamengo não é melhor não é pior o do Palmeiras não é melhor não é pior cada um tem o seu modelo agora precisa ser um negócio idôneo honesto correto nessa relação W Torre Palmeiras tem um monte de BOI tem um monte de boletim de ocorrência o que mais tem nessa relação é cagada que o Santos que o Santos que o Santos que o Santos fique inteirado de tudo Flavinho pra lá na frente pra lá na frente não dá confusão o Santos o estádio tem que ser dos Santos dos Santos aí legal aí é bacana o Santos o Santos o Santos o Santos o Santos o Santos